Deixa o sarra de quebradinha, 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 de quebradinha Eu quero caralhão! E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoftPlays E galera, tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein galera? Vídeo aqui de HBPo, beleza? Galera, vamo lá, mano Vídeo novo aqui pra vocês, mano E hoje é um vídeo diferente, mano Não vou enrolar muito não, mano. Vamos entrar na parte daqui que o bagulho vai ficar louco. Que é o quê? Cada partida que eu ganhar, eu vou ter que contar uma piada, beleza? Ai, que dorme. Meu Deus, que ideia genial, galera. Eu copiei todos os canais de Free Fire e de Fortnite, beleza? Eu falo mesmo. Então, vamos lá, galera. Eu vou perder todas de propósito. Eu não tenho que contar nenhuma, beleza? Pegamos aqui o Dani. Diamante negro. Tem dois anéis em Veneza. E, maninho, foi mal, mas você vai perder, hein, mano? Deu a saída. Nossa, galera. Mas olha o jogo das lisas, mano. Ave Maria. E olha o jogo das lisas, galera. Não vai de lisa, mano. Por favor. Galera, esses caras têm uma sorte, mano. Mas por que que eu estou fazendo? Porque vê que ele tem pouca anela, entendeu? Então, deixa o jogo fácil pra ele ganhar, né, mano? Ó, foi de listrada, mano. Tá fácil do mesmo jeito. Mas vamos torcer, né, mano? Vamos torcer pra que ele erra. Ó, a preta passa tanto aqui na da direita e embaixo, quanto na da... Na da de cima, né, mano? Que ele vai matar a vermelha agora, ó. Vai, ô, Dani. Mata. Não foi. Matou no meio. Ó, galera. Olha, se eu fosse ele, eu pegava a vermelha. E aí, já, entendeu? Ele vai acabar se complicando com essa vermelha aí, ó. Vai ter que pegar qual, maninho? Amarela, né? Amarela. Ou vai fazer... Pegar numa tabelinha. Nossa, galera. Olha onde ele designou, mano. Ele foi na mais... Nada a ver, né? Mas vamos... A gente não pode opinar muito no jogo dos outros, né, mano? Porque esses caras aqui jogadores é os que ganham, né, mano? Nossa, talvez vai de branco. Não vai, mano. Ó, que sortudo, mano. Sorte dele que vai passar na amarela ainda, mano. Olha. Se dá um toquinho mais pra frente, ia ficar trancado na verde, né, mano? Mas como é o... O maninho noob, né, mano? O jogo ajuda os maninhos noob, galera. Não tem como não, ó. Depois vai passar pra ele pegar nada direito ali, mano, ó. Direito embaixo. Vamos torcer pra que ele jogue forte, né, mano? Ó, jogou nada a ver. Ó, ó. Isso, vai embora. Ó, ó, galera. Olha lá, eu falei, mano. Deixa que a natureza curte, galera. Mano, quanto você tem que ganhar, galera? Quanto você tem que perder, você perdeu, entendeu? Não adianta você fazer o... Você pode fazer o possível pra ganhar. É que a miniclip faz o impossível pra você perder, entendeu? Isso aqui, mano. O maninho... O maninho que viu que o maninho tava nubando demais, entendeu? Tava fazendo umas coisas meio doidas. E deu a partida pra mim, né, velho? Só falta ele matar ainda. Não, não matou. Beleza. Ainda vai... Não, beleza. Tá de boa, galera, ó. Ó, galera. Já vou pro programa na minha primeira piada, entendeu? Porque essa daqui eu já ganhei, ó. Fica desligando aqui, ó. Ai, bate bem forte, ó. Ó, galera. Beleza. O maninho desligou a internet, tá, velho? Só pra mim não ganhar, ó. Otário. Porto Rico, a praga é... Não tem... Não tem... Não tem Porto... Não tem internet em Porto Rico, né, mano? Imagina no Porto Pobre, então, mano. Cara, essa aqui não é a primeira não, viu, mano? Essa aqui é a bônus. Nossa, galera, mano. Olha que raiva, velho. Ah, beleza. Bora, maninho. Se eu fosse você, eu já saia da partida, ó, galera. O cara tema que ele tem chance de ganhar ainda, né, mano? Ó, cara tema, velho. Ó, o jogo tá esgarçado pra mim, mano. Esgarçado. E ele não sai da partida, velho, ó. Pegar vermelho, entendeu? E deixar a amarelinha por último, galera. Deixar a amarelinha por último, entendeu? Pegar preto numa tabela tranquilinha, ó. Galera, deixa eu ver aqui que eu tô na frente do sol, entendeu? Então... Beleza, galera. Pode sair, Dani. Danizinha. Será que é mulher? Ó, se passar eu pego... Beleza. Eu acho que até passou, hein, mano. Tipo... Passou de onde era pra ser. Não é nada. Eu vou fazer... Eu faço aqui mesmo, ó. Faço aqui mesmo, entendeu? Não vai ficar bonitinho, é mais danado. O bagulho é... Não importa a sua dignidade. O que importa é as suas fichas, tá ligado? Toma. Vai, vai de branca. Vai. Você não é louco de de branca, jogo. Beleza, galera. Vou contar a minha primeira piada, meu Deus. Eu vou fazer um show de stand-up aqui, ó, ao vivo. Então, galera. Vamos lá contar a piada. É o seguinte, mano. Ó, galera. Eu vou ter que pegar a colinha, entendeu? Porque eu não saí, não. Isso aqui é no improviso, ó. O que... O que aconteceu com o lápis quando eles souberam que o dono da Faber Castelo morreu, galera? Vai, vai. Você já sabe o que é, maninho. Você sabe? O que aconteceu com o lápis quando eles descobriram que o dono da Faber Castelo morreu? Galera, eu sempre falava Faber Castelo, entendeu? Ai, mãe. Como uma caixa de 24 da Faber Castelo, não. Faber Castelo. O que aconteceu? Eles ficaram desapontados, galera. Eles ficaram desapontados. Eles ficaram tristes, mano. Ah, não. Sério? Beleza, galera. Eu sei que depois que você riu o litro isso aí, mano. Vamos jogar outro aqui, mano. Pegamos o Maverick. Eita, pega, mano. Olha, nem dá pra ver a foca marinha aqui, né, mano. Mas de boa, galera. De boa. Ó, o que tem que fazer, jogo? Vocês já sabem, né? Mata uma bolinha que o Guilherme resolve o resto. Mata uma só. Beleza, matou uma. Tá na minha conversa. Nossa, galera. Tinha um babão na tela aqui, mano. Será que fui eu? Credo, que nojo. Beleza, mano. Ó, vamos ter uma opção, né? Vamos ter que de lisa. O que a gente faz, ó? Vamos tirar aquela verde dali já, entendeu? Vamos tirar aquela verde dali já. Olha como. Galera, deixa eu tocar o brilho, mano. Tuca o brilho, entendeu? Se você tá... Com dificuldade de acertar, mano. Tuca o brilho, ó. Tira a verde dali, ó. Mas não foi assim, mano. Ela ficou ali. Mas tá de boa, mano. A preta passa ali embaixo. Agora, vamos ter que tirar a verdinha, que a verdinha tá trancada também. Sabia que é de branco? Não. Beleza, galera. Não foi de branco, ó. Guilherme, você tá brincando com a sorte, Guilherme. Beleza, ó. Vamos aqui, ó. Feito aqui. Pra pegar a verde, mano. Deixa vermelhinha por último. Ó. Beleza. Nem foi assim do jeito que eu queria. Mas tá de boa, ó. Ela passa ali. Feito seguindo. Não vai de branco. Beleza, galera. Acho que ela passa no meio, hein, mano. Ela passa no meio. Ela passa na dupla. Vamos fazer uma dupla, então, mano. Aqui, ó. Uma duplinha, duplinha, ó. Maverick. Ó, eu surto que ele é da... 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 Essa, mano. Ó. Aqui mesmo, galera. Ó, GGWP, ó. Ó, GGWP. Beleza, galera. Vamos contar a nossa segunda piada. E o fim de um piu. E a piada pá. Bora, galera, ó. Ó, galera. Essa aqui é boa, mano. Essa aqui é boa, ó. Eu até decorei. É só... Tinha um... Dois caminhões voando. Entendeu? Dois caminhões voando. Você vai ter que ir mais na dois caminhões voando. Um caiu só. Por que que o outro não caiu? Por quê? Posso falar? Posso falar? Você tem certeza? Mas antes, depois dos comentários dos comerciais, beleza? Não, galera. Mentira. Porque o outro era caminhão-pipa, beleza? Então, galera, era o quê? Ele tinha rabiola, outro caminhão, então ele voou, entendeu, mano? Nossa senhora, galera. Vocês é muito besta, mano. Essa tava na cara, né, mano? Galera, mano. Eu vou falar essas piadas rápidas, porque eu não tô com paciência pra ficar decorando a piada, não. Beleza. Pegamos aqui a saída de novo, ó. O Guilherme, cê tá ligado, né, galera? O Guilherme não decepciona, ó. O Guilherme não decepciona, ó. Bora. Mata, mata, mas... Não, achei que a branquinha ia dar uma de encherida e ia participar. Beleza, ó. Deixa ganhar nada, mano. Vai. Só porque é brasileiro, você acha que você tem moral, mano? Não vou deixar ganhar nada, não, mano. Você vai ter que ganhar no taco, isso sim. Não mexe na preta, não. Beleza, 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 beleza. Agora... A máquina é a única que tem, mano. Essa daqui vai me complicar, hein, mano? Essa marrom cor da minha bosta aí, ó. Ó. Tá bom. Vou nessa aqui, ó. Feito segui... Não. Deixa eu ver, pera. Sem efeito, mano. Beleza, passa ali, ó. Ô, mano, galera, se tem uns caras chatos, esses que ficam falando, mano. Ó, mas deu ruim, galera. Ó, vou ter que colocar efeito voltando aqui, hein, mano, ó. Mentira! Nossa! Nossa, galera. Por que isso que eu tenho uma raiva desses caras, mano? Olha aqui, cara. Nuba! Ah, sai fora, mano, ó. Zoa aqui, me acolhe aqui. Nossa, galera, mano. Foi mal, mano. Nossa senhora. Ó, tem o dobro dos ganhos de ser seu comédio, seu otário. Que vagabundo. Nossa, galera. Nossa, que trouxa, mano. Galera, nossa. Se ele errar essa tabela, mano, eu vou zoar tanto esse... Esse corno, mano. Nossa, mano. Olha que isso. Ele me danizou com essa conta véia dele aqui, ó. Seiza, né, em Berlim. Trouxa, mano. Trouxa, ó. Idiota, mano. Se jogar fraco, ele erra, mano, ó. Colocou o fefeito. Lixo. Lixo. Sai daqui! Nossa, galera. Nossa. Ah, pronto. Pegamos um bebê aqui, né? Pegamos um bebê. Pede pra outro. Pede pra outro. Diacho. Nossa, galera. Não tenho paciência pra jogar esse jogo, mano. Não tenho paciência. Eu não sei como eu jogo essa merda ainda, mano. Matei três leis. Agora que eu fui ver, mano. Porcaria. Nossa, galera. Nossa, mano. Nossa, você não sabe como eu tô bravo com esse Juliano ou Juliano. Eu te desafio, mano. Eu te desafio pra uma melhor de cinco. Eu vou gravar. Se eu perder pra cima, minha conta é minha. Eu sou... Eu sou... Eu sou noob. Eu sou a mãe. Eu... Caralho. Cara, noob da porra, mano. Tá mandando chat essa praga. Nossa senhora. Achei que eu ia... Mano do céu. Esse jogo tá me tirando, velho. Esse jogo tá me tirando. Olha aqui. Olha aí, ó. O noob do Guilherme. Olha o que o noob do Guilherme faz, ó. Ó. Esse Juliano. Nossa, galera. Tô com uma rara de aquele Juliano. Mas vocês não têm noção, mano. Nossa. Parece que é forçado, né? Ó. O Guilherme não precisa nem ficar mirando, ó. Pra atacar, entendeu? Enquanto ele demora um ano pra fazer aquela tabelinha simples, ó. Ó. Noob do Juliano, ó. Entendeu? O seu bebê também. Isso é culpa sua, seu bebê do caralho. Nossa. Nossa. Fiquei... Não contei a piada, galera. Bem, vou... Vou caçar uma piada bem... Bem ruim agora também. Galera, vou contar uma piada aqui e já vou avisando, mano. Eu... Se tiver criança na sala, já tira, entendeu? Porque como eu tô bravo, mano, eu tenho que... Eu tenho que falar de besteira, entendeu? Então é o seguinte, mano. Essa aqui eu sei de cabeça, ó. Ó. Presta atenção, mas eu tô falando, hein. Se tiver criança, já tira da sala. Eu vou falar o seguinte, ó. A namorada e o namorado foi pro cinema, entendeu? Foi pro cinema. Daí... Né? Depois foi pro cinema e tal. Daí quando voltou... Quando voltou pra casa, a namorada, ela falou assim pra mãe. Mãe, eu tô grávida. Falou assim pra mãe, entendeu? É, mãe... Mas, nossa, filha, por quê? Como assim? Mas foi na entrada ou na saída que você ficou grávida? Ela falou assim pra mãe. Ah, mãe, não sei. Porque entrava e saia, entrava e saia, entrava e saia, entrava... Mas que porra é essa? Ó, galera, vai ser essa piada mesmo, entendeu? Eu tô bravo também, mano. Não, galera, eu não consigo, mano. Você não sabe a rave que eu fiquei com o do Juliano lá, mano. Nossa, cara, o cara fica mudando o chat, mano. Nossa, eu posso, mas os cara não pode, entendeu? Eu vou acabar o vídeo aqui mesmo, mano, galera. Eu tô bravo já, mano. Já não tô no pique de jogar, mano. E é isso, beleza? Se você gostou, deixa o like aí, velho. Na moral, deixa o like aí. Se inscreve no canal, comenta o minuto da piada que você mais gostou, beleza? E, galera, se você quiser comprar a ficha, chama eu no WhatsApp, beleza? Chama eu no WhatsApp, vai estar o primeiro link. Só você clicar que você vai direto lá pro perfil, beleza? Você vai nem ficar adicionando contato nem nada. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. E... Fui.